T.O.S e T.A.R.T, Shiboku, Carnavoz, é nóis Era só o que faltava, pois não esperava a máfia me abalar Teu bicho solto, maluco, bandido, vivido, chegava e pá Só carnava pesada, por toda quebrada, aqui num pistão Tô baseado na boca, eu bem porra louco, eu pego a visão E nas costas, um, cinco, sete, pau da criada deste moleque Tendo respeitar, eu sou cria do chefe Aqui é os cria que segue Aqui é os cria que segue Hoje é por ela que eu vivo, aposentado bandido Até me chamar de marido, reclama quando é sendo fino Na missão não tô mais partindo Os amigos me zoa sorrindo Na cadeia não sou mais inquilino Desse jeito que eu vou seguindo Tô zilomino e rock, se achou bem Senta pros amigos sem querer ficar Gosto comigo, fuda gostosinho Senta cinco horas até a volta chegar Qualquer parada a gente se diverte E você tira onda com um mega star Para o mandado, tô de miraleza Minha R, baby, quero ver peitar Bola o beck, joga a rapa Fuma o beck, joga na cara Sarra na groga, que que não para Só dor de banca e comanda a casa Bola o beck, joga a rapa Fuma o beck, joga na cara Sarra na groga, que que não para Só dor de banca e comanda a casa Hoje é por ela que eu vivo Aposentado bandido Até me chamar de marido Reclama quando tá sendo fino Na missão não tô mais partindo Os amigos me zoa sorrindo Na cadeia não sou mais inquilino Desse jeito que eu vou seguindo Instinto bandido doido De mulher que sonho com isso Ser um cinco sete Respeita bandido, caralho Tá pensando o que, meu irmão? Instinto bandido doido De mulher que sonho com isso ser um cinco sete Pega a visão, meu irmão Se liga na responsa, caralho Buceta não vai mais faltar Malote não vai mais faltar Só dá mais falta e o cannabis se ativa Só atrás de Domegstar Buceta não vai mais faltar Malote não vai mais faltar Só dá mais falta e o cannabis se ativa Só atrás de Domegstar Olha a nossa caminhada Brace nosso dia a dia Prontando pra pegar a folha Recompensa da correria Instinto bandido doido De mulher que sonho com isso ser um cinco sete Nós é bandido, porra Nós é bandido, porra Não vai mais faltar Não vai mais faltar